Galera do canal Lumi Artes Dicas e Receitas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rogério e hoje vou fazer filé de frango no papel alumínio. Esse até criança faz. Vamos lá, para essa receita eu vou usar... Um filé de frango sem osso, de 500 gramas. Vou temperar com sal. Pimenta do reino, se você gostar. E páprica defumada, se você quiser usar a páprica doce, pode ser. A picante você vai usar a quantidade menor, para não ficar muito forte. Vou usar também gengibre. Eu estou usando o gengibre fresco. Se você quiser usar o gengibre em pó, pode ser também. A receita vai estar na descrição do vídeo, mas você pode estar aí colocando quantidades a gosto. O gengibre aqui vai ser uma quantidade bem pouca, porque gengibre é forte, como vocês já devem saber. Vamos massagear aqui o frango, para pegar todo o tempero. Primeira etapa já concluímos. Agora vamos fazer o nosso envelope de papel alumínio. Você pode usar um prato fundo, ou uma bacia como essa aqui, para facilitar na hora de fazer o envelope. Estou usando aqui uma folha de papel alumínio, que dá mais ou menos 35 centímetros quadrados. A parte brilhante eu vou botar em contato com o alimento. Vou adicionar um pouco de azeite no fundo, é importante para não grudar aqui o nosso peito de frango. E dar um sabor especial também, é claro. Já vou colocar aqui o nosso filé. Vou adicionar também um ramo de alecrim fresco. Pode ser tomilho também, que combina super bem, se você quiser ir trocar. E ao redor eu vou usar suco de meia laranja. Meia xícara aproximadamente. Se você tiver a oportunidade de colocar vinho branco ou vinho tinto, fica muito bom também. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui em cima do nosso ramo de alecrim, que dá um perfume, um aroma especial e aquele sabor gostosão. Essa receita é o pulo do gato, aquele momento aí que você está com pressa e está sem tempo e quer fazer algo especial aí, para quem você gosta ou para você mesmo, que você se ama, né? Agora, agora vamos fechar aqui o nosso empelote, fazendo duas dobras na parte de cima. Fechar do lado também, repetindo o mesmo processo para ficar bem fechado com duas dobras. Se acontecer do papel alumínio rasgar na hora que você estiver dobrando ou alguma coisa, você pode reforçar, dobra aí a quantidade de papel alumínio. O importante é que ele fique bem fechado, para não sair o vapor. O vapor vai ajudar a cozinhar ele e ficar bem suculento também. Feito esse processo, você pode deixar marinando por duas horas ou mais tempo, se você tiver aí com aquele tempo disponível, ou então você já pode levar direto para assar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus, eu vou deixar por mais ou menos 30 minutos. E você, está chegando agora? Está me assistindo aqui pela primeira vez? Segue a gente para novos conteúdos como esse, clica em gostei, que isso ajuda muito o canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho, que é importante para o YouTube entregar os novos vídeos para você, senão você não vai assistir. Caso não entregue, toda sexta-feira às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal, então não percam, assistam aí. Muito obrigado desde já, continue comigo que eu vou voltar com o nosso filé de frango já assado e vou fazer aquela degustação para vocês verem daí como que ficou bom. E já voltei aqui com o nosso embrulho, com o nosso presente, vamos ver como que ficou. Olha que cor linda, gente! Ficou o nosso molho aqui no fundo com laranja, que é um espetáculo, sensacional de bom. Olha a suculência que está por dentro, super suculento, macio. Não precisa nem fazer força, a faca corta sem esforço nenhum, olha só. Você pode trazer para dentro do molho e deixar descansar aqui nesse molhinho, olha. Ou então você pode jogar o molho por cima na hora de servir. E aí, está servido? Faz aí, comente aqui depois como que ficou. Compartilha comigo também. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Continue comigo, tem duas opções na tela, o botão de se inscrever. Vai lá, um beijo no seu coração. Até a próxima, tamo junto sempre! E aí, o botão de se inscrever. E aí, o botão de se inscrever.